Oh Nana, você me tem Não há ninguém no mundo que me conheça tanto Que me alegre tanto, que me ame tanto Nem mesmo as estrelas podem ser tão belas Do que o olhar dela, eu nasci pra tê-la Eu não preciso de mais nada, é só você que me faz viver Eu disse, eu não preciso de amar ninguém, de querer ninguém Oh Nana, só seu amor me faz completo Só seu amor me deixa esperto Oh, oh, oh Eu não preciso de mais nada, é só você que me faz viver Eu disse, eu não preciso de amar ninguém, de querer ninguém Oh Nana, só seu amor me faz completo Só seu amor me deixa esperto Oh, oh, oh Oh, oh Oh Nana, você me tem Oh Nana, você me tem Oh Nana, você me tem Você me tem Essa é a nossa hora Essa é a nossa hora Quero ser sua alma Eu não preciso de mais nada, é só você que me faz viver Eu disse, eu não preciso de amar ninguém, de querer ninguém Oh Nana, só seu amor me faz completo Só seu amor me deixa esperto Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Eu não preciso de mais nada, é só você que me faz viver Eu disse, eu não preciso de amar ninguém, de querer ninguém Oh Nana, só seu amor me faz completo Só seu amor me deixa esperto Oh, oh Oh, oh Oh Nana, você me tem Oh Nana, você me tem Oh Nana, você me tem Você me tem Você me tem Oh Nana, 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 você me tem Você me tem Você me tem Eu não preciso de mais nada, é só você que me faz viver Eu disse, eu não preciso de amar ninguém, de querer ninguém Oh Nana, só seu amor me faz completo Só seu amor me deixa esperto Oh, oh Oh, oh Oh, oh Eu não desejo nada além de ser seu amor Eu não espero nada além de ser seu homem Nunca me deixe, sem você eu não posso viver Eu não preciso de mais nada, é só você que me faz viver Eu disse, eu não preciso de amar ninguém, de querer ninguém Oh Nana, só seu amor me faz completo Só seu amor me deixa esperto Oh, oh Oh, oh Oh Nana, você me tem Oh Nana, você me tem Oh Nana, você me tem Você me tem Oh Nana, você me tem Oh Nana, você me tem Oh Nana, você me tem Você me tem Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Se você quiser assistir outra versão desse mesmo artista, clique aqui Se você quiser conhecer o meu canal no YouTube e conhecer outras versões, clique aqui E caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!